Olá, queridos ouvintes, está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo cento e quarenta com o tema para os montes. Eu sou Amaral e farei o estudo com vocês. Para os montes, capítulo cento e quarenta. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus citado no Evangelho de Mateus, capítulo vinte e quatro, versículo dezesseis. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia, procurar os montes. A advertência profunda porque, pelo termo Judéia, devemos tomar região espiritual. De quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do mestre para a suprema iluminação. E a atualidade da terra é dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos, estabelecem-se lutas e ruínas. venenos mortíferos são inoculados pela política inconsistente nas massas populares. A baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abominadas. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do povo. É chegado o instante de se retirarem os que permanecerem na Judéia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a colaboração elevada que o Senhor exemplificou na terra. Que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança. Convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho e semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Meus queridos, inúmeras são as vezes em que quando fazemos a leitura de textos no Espiritismo, textos muitas vezes escritos há um século, há meio século, há mais que um século, nós temos a sensação de que eles estão falando para nós dos dias de hoje. essa percepção, a passagem para os montes, quando Emmanuel coloca, e a atualidade da terra é dos mais fortes quadros neste gênero, isto é, nessa situação de nós, na renovação planetária, buscarmos a região espiritual mais alta. É absolutamente impressionável que estamos em uma fase de transição planetária, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Mas que fique muito claro para nós espíritas e simpatizantes do Espiritismo, que isto não é um processo estanque, como nós aprendemos na história, em nossos livros. Não é o dia em que acontece a transição planetária. Não é um mês em que acontece a transição planetária, nem um ano. Nós não conseguimos delimitar pelo tempo físico, tal como nós, homens encarnados, conhecemos, precisamente o período de tempo que dura essa fase de transição planetária. Esse processo todo é realizado pela espiritualidade de escola, altamente preparada e, acima de tudo, com uma misericórdia absoluta em relação às possibilidades que nós, homens, falhos em nossas responsabilidades e que isso fique muito bem claro. Falhos em nossas responsabilidades. nós, deixamos de realizar a parte que nos compete em nossa evolução. Nesses momentos atuais aqui na Terra, como é do conhecimento de todos, vivemos uma pandemia global por um vírus que tem uma capacidade de destruir as condições fisiológicas mantenedoras da vida no corpo carnal. É um vírus letal. Entretanto, todos também somos sabedores do nível de penetração dessa infecção e da quantidade de milhões de irmãos que são infectados, que foram infectados e que, lamentavelmente, ainda serão infectados. Não obstante essa situação, ainda sabemos que desses infectados, uma quantidade, lamentavelmente, significativa não consegue resistir às consequências no organismo causados pelas complicações dessa infecção. Somos bombardeados mundo afora, diariamente, pelos mais diferentes tipos de veículos de comunicação, não apenas pelos veículos de comunicação em massa, como é o caso da televisão e dos computadores, como também pelos veículos de mídias sociais que todos temos, ou a maioria de nós tem acesso. Com informações de mais um infectado, ou de mais uma centena, ou de mais uma milhar, um milhar de infectados e de mais tantos que sucumbem à doença. Também somos informados a respeito dos cuidados que precisamos tomar, no sentido de enfrentar e tentar prevenir a manutenção desse círculo vicioso de infecção. Observamos também todo o avanço da ciência, lutando para descobrir fórmulas e formulações através de medicações que venham a combater as consequências da covid e que possam também evitar, através da imunização, a manutenção dessa cadeia de transmissão e de letalidade. Também sabemos das equipes médicas que, mundo afora, trabalham diuturnamente, muitas vezes às custas de sua própria reencarnação, nas linhas de frente. do enfrentamento da covid-19. Mas, mais uma vez, precisamos estar alijados das realizações do dia a dia, porque nós, enquanto sociedade, deixamos de fazer a parte que nos compete. Deixamos de usar os nossos equipamentos de proteção individual, como as máscaras, deixamos de manter os distanciamentos sociais necessários nesse momento, deixamos de respeitar os cuidados que nos orientam a respeito de não realizarmos aglomeração. Se algum de nós puder dizer que isso que realiza está sendo feito porque ele não sabe da importância do uso de máscaras, do respeito ao distanciamento social e de evitar aglomerações, meus irmãos, em sem consciência, é impossível que algum de nós possa dizer que não sabe dessas orientações. E o custo é da sociedade, o custo é da coletividade quando eu não faço a parte que me compete. Amaral, e o que que isso tem a ver com a transição planetária? Meus irmãos, será que não fica muito evidente que nós estamos aqui para amar? Que o único sentido para cada uma de nossas oportunidades reencarnatórias ou crescidas pela misericórdia deste Pai de amor é para que nós possamos evoluir em nossas trajetórias da imortalidade do espírito, mas é a evolução moral e que o livro de instruções já nos foi trazido através de emojis. Amaral, que livro de instruções da vida esse que foi trazido pelo emojis? O evangelho de Jesus, meus irmãos. O evangelho de Jesus nos é trazido só por imagens. Qual é a imagem? A imagem do Jesus de amor. E ele deixa bem claro a resposta, é o amor qualquer que seja a pergunta que você esteja realizando. Aonde está a dificuldade de nós entendermos o que é para cada um de nós fazer? Vou ocupar quem, por eu não fazer, a parte que me compete em mim, o processo de desenvolvimento e evolução espiritual. Vou fazer como se faz atualmente, que é levar a responsabilidade apenas e tão somente para aqueles que estão ocupando momentaneamente cargos de poder público, para as autoridades que estão momentaneamente eleitas para nos representar nos mais altos cargos da nação e deixar de assumir a responsabilidade que eu, enquanto cidadão, tenho para com a manutenção da minha vida e da vida de todos aqueles que são irmãos em Cristo e que convivem no meu dia a dia. Vou transmitir a responsabilidade de não realizar o meu desenvolvimento espiritual para os irmãos que são obsessores? que eu acho, inclusive, uma terminologia perfeita, muito imperfeitamente empregada, muitas vezes esses obsessores são nós. que eles estão na qualidade de personal trainers para todos nós. É através da ação deles que nós vamos relembrar. Maral, volta no... agora tu falou dos irmãos obsessores, lá porque falhou o áudio, tá? Lá tu recomeça aquela situação dos obsessores, tá bom? Eu vou ligar no microfone e vou te fazer o sinal, tá bom? Tá. Mas para o tempo, tá, Raimundo? Para não dar... Nossos irmãos obsessores, meus irmãos, aliás, terminologia absolutamente imperfeita de emprego, esses irmãos, na maioria das vezes, são vítimas de nossas ações equivocadas no pretérito, esses irmãos acabam por vir e ser instrumento da misericórdia divina para que possamos nos reposicionar em relação à correção, à corrigenda de nossas escolhas de opções equivocadas, principiando pela borracha mais importante que precisamos utilizar quando da realização de nossas escolhas equivocadas, que é a borracha do perdão, é preciso que nós perdoemos verdadeiramente e sinceramente, primeiro a nós próprios e segundo aos irmãos, para que todo e qualquer processo de cura possa se estabelecer em nossa vida espiritual, vamos responsabilizar a Deus por nós não nos aproximarmos dele, por nós não realizarmos aquilo que nos é cabido, vamos responsabilizar as circunstâncias da vida por nós não fazermos aquilo que é nossa responsabilidade fazer, não meus irmãos, meus irmãos, este pai de amor nos oferece na qualidade de encarnados em corpos na espécie humana, nesse planetinho azul, o mais alto nível de desenvolvimento espiritual que um espírito pode atingir neste planetinho e como premiação extraordinário, este pai de amor, infinito, nos oferece a confiança absoluta, total e irrestrita, através do livre-arbítrio. O pai de amor nunca desiste de nós, o pai de amor confia profundamente em cada um de nós. Estamos todos habilitados, capacitados e acima de tudo, instruídos e orientados para realizar o evangelho do Cristo Jesus, nas nossas atitudes diárias, a reforma íntima através de ação e como diz o Chico Xavier, a única possibilidade de evolução é pela desidratação, seja pelo sol do corpo, nas ações, seja pelas lágrimas. Meus irmãos, um imenso prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês e essa foi nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Amanhã estudaremos o capítulo 141. Paz e luz para todos.